Quero alguém pra me abraçar e andar comigo por aí Alguém pra me fazer feliz, que faça dos seus braços meu abrigo Quero alguém pra acabar com esse vazio que me cançoe Pra dar o meu amor, meu sobrenome Quero alguém pra se casar comigo 24 horas pensando em você 24 horas querendo te ver 24 horas por dia pensando em te encontrar Porque eu quero, eu quero, eu quero tanto te amar A minha amada Porque brigão, não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz Estou perdendo As nossas vidas devem ser de alegria Porque eu te amo tanto Quem me dera ser um peixe Pra no teu límpido aquário mergulhar Fazer morduras de amor pra te encontrar Passar a noite em claro Dentro de ti um peixe Pra enfeitar de todas as suas cinturas Fazer-se letras de amor à luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Para sempre dentro de ti Quem gostou de gritar? Que bonito!